Bem-vindos, darmos guerreiros! Aqui é o Sojo e hoje eu vou mostrar pra vocês alguns jogos que estão na loja do canal RetroQuest.com.br. Além disso, eu vou dar um descontinho pra vocês, vai ser um desconto pequeno dessa vez, porque a maioria dos jogos que entraram são jogos que chegaram há pouco tempo na loja, então não dá pra eu dar um desconto tão grande, mas eu vou dar um desconto de 2% e pagando no Pix você ganha mais 3%, beleza? E fica 5% de desconto, que é um valor interessante, beleza? Então, se você tem interesse em comprar na loja, você faz tudo online, todos os jogos disponíveis estão na loja, é só você ir lá, ver quais são, se você quiser você compra. Tem o valor do frete, beleza? Eu recomendo você comprar 4 jogos, porque é o melhor custo-benefício em questão de quantidade de jogos que você tá levando e preço. Levar um jogo só não compensa, né? O ideal mesmo é você levar 4 jogos, é o melhor custo-benefício que eu recomendo pra vocês em relação ao frete, já que o frete é internacional. Se você tem interesse também, você pode virar um membro do canal. Os membros têm acesso antecipado a todos os jogos que chegam na loja, no estoque. Então, por exemplo, dos jogos que eu mostrei, que eu vou mostrar pra vocês hoje, metade foi pra membro já. Então, assim, chegou um estoque pra mim de 20 jogos. 10 vai pros membros, a maioria das vezes, né? E normalmente são os jogos mais populares. Então, por exemplo, um jogo que nunca, sempre vendido na hora pra membro é Need for Speed Underground 1 e 2. Sempre vai embora. Top Gear sempre vai embora. Entre outros que são bem populares, entendeu? Sempre vai embora. Muita coisa de Play 1 popular também vai embora pra membro no mesmo dia, né? Então, se você quiser ter esse acesso antecipado, eu recomendo você virar membro e os membros também ganham descontos mensais, que ele pode usar quantas vezes ele quiser durante o mês, beleza? Se tiver ativo a sua inscrição, você vai ter esse cupom aí permanente, beleza? Então, dá uma olhada que vale bastante a pena você virar um membro do canal. Então, sem mais orlação, vamos dar uma olhada nos jogos que tem bastante coisa boa pra vocês. Eu vou deixar o cupom aqui embaixo também. Vou deixar aqui um pouquinho pra vocês anotarem aí o cupomzinho de 2%, que vai durar uma semana a partir da data desse vídeo, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui na loja. Aqui está a loja do canal, retroquest.com.br. Houve a mudança de servidor já faz um tempo e ela está super rápida. Depois da mudança de servidor, a gente não teve mais problemas de velocidade nem de queda. Graças a Deus, né? Que foi um negócio que a gente demorou pra resolver, mas resolvemos. Agora não tem mais problema de queda, desempenho, está rodando 100% agora. Você faz o seu cadastro, pra você comprar os jogos, você vai fazer o cadastro. E aqui na parte superior, que eu não sei, que não vai aparecer, porque eu vou cortar pra vocês enxergarem direito, mas na parte superior do site tem o WhatsApp pra você tirar dúvidas, beleza? Mas em questão, eu não faço venda no WhatsApp, é só questão de dúvidas, se tiver algum problema, beleza? As vendas são todas feitas e o estoque é tudo feito pelo site, beleza? Então vamos dar uma olhada nas categorias principais aqui, você vê as categorias aqui nessa parte, não sei se está aparecendo pra vocês, acho que está. E aqui, se você quiser, você pode ir por console, Play 1, Play 2, Play 3 ou só Playstation. Aparece tudo de Playstation também se você clica aqui no Playstation, beleza? Vocês estão vendo que está carregando super rápido, que agora a gente teve essa mudança aí de servidor, beleza? Começando com o Tenchu, que está 199, o Tenchu é um baita de um jogo de Play 1. Lembrando que esses jogos, todos são americanos originais testados, eu testei todos, todos eu testei, beleza? A maioria eu testo até o menu principal, ou quando ele tem alguma abertura, tipo Digimon, Soul Blade, que tem abertura, eu testo até o final da abertura, pra ver se a abertura não vai travar. Eu testo isso aí, Final Fantasy, eu testo a abertura, pra ver se não vai dar aquelas travadas, né? Isso vai passar da abertura também, beleza? Então, todos originais, eu testei todos, beleza? Em console bloqueado, né? Então, todos originais, beleza? Tenchu, Stealth Assassins, baita jogo, muito legal, cara. Eu até recomendei, não o 1, mas eu recomendei o 2 no meu guia de compras. Digimon World, é o jogo do Digimon que eu mais gosto, do Play 1. Eu gosto mais do que do 2, do 3, mas aí é questão de gosto pessoal, beleza? Eu gosto bastante, eu zerei esse jogo quando era criança, eu zerei o Tenchu também quando eu era criança. Eu também zerei o Soul Blade, mas tudo bem. E isso é um jogo que eu gosto bastante, assim. E eu acho ele menos complicado do que o 2, do 3. O 2, do 3, eu acho que tem um sistema muito complexo, eu acho meio confuso. Esse aqui, sabendo que você precisa levar o seu Digimon pra fazer cocô na privada, você consegue se virar. Pelo menos isso, né? Esse é Greatest Seeds, 474, Soul Blade, versão Black Label, 237. É um jogo de luta maravilhoso, tem uma das melhores aberturas também do PlayStation 1. Gundam Battle Assault 2, tá 287. Ele é um jogo de robô, né? De Gundam, pra quem não conhece, é um anime, fez bastante sucesso de robô lá no Japão. E é um jogo de luta muito conhecido por ser um hidden game, um jogo bom, desconhecido de luta do Play 1. Poucas pessoas falam, mas é um jogo bem divertido de luta, beleza? Zerei também esse. É bem legal, eu tenho na minha coleção também. Todos esses eu tenho na minha coleção, pra te falar a verdade. Killzone também, franquia clássica, né? Agora deu uma certa morrida e tal. Mas, Killzone, bem bacana, tá completinho com o manual. Se você quiser ver a condição do jogo, por exemplo, eu quero ver o do Digimon aqui. Vou abrir aqui uma nova aba pra vocês. E aqui, ó, vai carregar e você consegue ver... Deixa eu ver se tá aparecendo certinho. Deixa eu colocar um pouquinho pra baixo. Você consegue ver a condição do jogo, ó. Então, a parte da frente, a parte de trás e dentro dele, ó. Com o disco e tudo. Você consegue ver direitinho a condição. Todos os jogos você consegue fazer isso. Se você quiser, tá? Então, ajuda bastante, ó. O Resident Evil tem o 510.2 por 71 e o Resident Evil por 450. Tem dois, beleza? Não tá duplicado. São dois jogos diferentes, né? E você consegue ver a condição de cada um. Acho que esse aqui tá um pouco melhor. Esse aqui, ó. Então, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Carregando aqui, ó. Aqui você consegue ver a condição dele, ó. Parte de trás. E parte de dentro aqui. Esse aqui é a versão sem o demo. Tem a versão com demo, que normalmente fica de vermelho aqui, ó. E acho que em cima do logo da Capcom escrito que tem o demo. E tem a versão sem demo, que é esse aqui. Que não tem nada, beleza? Tem duas versões aí do Resident Evil 3. Resident Evil Dead End. Que é o jogo... Acho que esse é o de pistola, né? Você usa pistola... E aqui você consegue ver a condição também, ó. Se você quiser. E aqui a parte de trás. Dá até pra você saber um pouquinho, né? Se você ler aqui, você consegue saber um pouquinho sobre o jogo e tal. Se você tem alguma dúvida e tal. Sobre o jogo. Dá pra ler aqui. Dá pra ler direitinho, que tá numa resolução boa. Você consegue ver um pouquinho, né? Sobre o jogo. E ver como é que tá o manual. O estado do manual e tal. Então... É bem legal, né? Tem algumas lojas que só colocam uma imagem genérica do jogo e tal. Não dá pra você saber qual que é o estado, né? Do jogo. Aqui dá pra você saber. Rogue Galaxy é um RPG fantástico. É um dos melhores RPGs do PlayStation 2. Recomendo bastante. É difícil de aparecer na loja do canal. Então recomendo você pegar. Castlevania Lament of Innocence também. Muito bom. God of War 2. Vale ressaltar que o God of War 2 original... Ele é um DVD duplo. E muitas vezes, quando o seu leitor tá velho... Né? Ele fica antigo. Ele para de ler DVD duplo e CD. Porque tem alguns jogos mais no começo da geração do Play 2. Que eles eram CD. Então tem muito leitor que perde essa capacidade quando tá ficando velho. Então se você tiver tendo um problema com o God of War 2 original... É provavelmente é isso, beleza? Até porque eu testei esse jogo aqui até o final da abertura ali, né? Então ele funcionou. Final Fantasy 12. Esse aqui é o Collector's Edition. Vou mostrar aqui até pra quem tem curiosidade. Collector's Edition vem com o Steelbook. Então olha só. Aqui você vê, ó. Steelbook, Collector's Edition. Ele vem com a parte de trás. Vem com um DVD bônus também, né? Que mostra algumas entrevistas, coisas assim. Ó. Tá vendo que aqui vem o disco, o bônus e... Um manual. Beleza? Bem legal essa edição. É que eu tenho na minha coleção. Por favor, 10. Wild Nine. Que é um jogo... Não sei se vocês vão lembrar. Mas é um jogo que você usava um choquinho. Que você pegava o bicho e você ficava batendo ele pra um lado e pro outro. É um jogo bem maneiro. Dragon Ball GT Final Bout. O clássico, cara. Classiquíssimo. Que você rebentava o seu controle, né? Nas disputas de poder. Um jogo muito bom. Eu vou passar aqui mais rápido porque tem muita coisa boa pra vocês verem, beleza? Dino Crisis, ó. Esse é uma versão com demo. É engraçado que o do Resident Evil vem com o Dino Crisis, até onde eu lembro. E o Dino Crisis vem com o Resident Evil 3, né? Então é bem legal, ó. Esse aqui. Esse aqui é o Dino Crisis, né? 522, Legend of Mana, né? Pra quem jogou o clássico Secret of Mana no Super Nintendo, né? Pode ter interesse em ter esse aqui, né? Legend of Mana por 437. Soul Blade Greatest Hits, mais barato, né? Que é a versão Black Label. Se você quiser pagar um pouquinho mais barato e não se importa, né? Tekken 3, né? Esse aqui é o Black Label, mas tá com o disco do Greatest. Então eu coloquei num valor mais baixo, né? Num valor mais legal pra vocês. Devil May Cry, edição de 5 anos, né? Eu vou mostrar até aqui, que esse aqui é bem legal, ó, cara. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele vem com uma caixa, né? E dentro da caixa, vem os 3 jogos, né? Então vem essa caixa de papelão, né? Ela tá... Lógico que ela não tá numa condição excelente, porque é papelão, né? Com o tempo vai danificando. Mas vem com os 3 jogos, vocês estão vendo, né? 4 discos. Ó. Vem com o negócio de papelão e os 3 jogos, né? Então vem com Devil May Cry 3 Special Edition. Com o manual, Devil May Cry 2. Com o manual e os 2 discos. E 1. Também com o manual. Então tudo completinho. Que é bem bacana. Final Fantasy X, Metal Gear Solid. Também com o manual completo. Edição americana. Harvest Moon. O jogo mais difícil de achar. Um clássico, né? Assim, não é raro. Mas é difícil de encontrar ele num preço bom pra passar pra vocês, ó. E ele tá numa condição legal também. Normalmente eu encontro ele meio detonado. É... Ridge Racer. Tekken 3. Esse aqui é Black Label mesmo. Ele tá um pouquinho só mais caro. Que eu acho que eu paguei bem barato nesse Black Label aqui. Esse aqui tá um pouquinho mais barato só por causa do disco. Então... Tony Hawk's Pro Skater 4. Jack 2. Jack 3. Sonic Riders R. Que é bem bacana. Siphon Filter. Eternal Wires. Que ele é um RPG. Bem desconhecido, cara. Poucas pessoas falam desse... Cara, eu acho que eu nunca vi alguém falando desse jogo aqui, velho. Pra ser bem sincero com você. Eu também não tenho muita experiência com ele. Mas ele é um RPG aparentemente tático. Que eu ainda preciso fazer uma avaliação dele, cara. O que você vê aqui, ó. Aqui é mó genérico a capa. E aqui é todo bonitinho, né? Meio anime e tal. Eu não sei se ele é bom. Né? Mas é um RPG desconhecidaço. Ninguém fala desse jogo. O Play 1 tem muita RPG, né? Aqui a gente tem o Parasite Eve. 518. Tem muita coisa boa aqui, cara. Na loja, né? O Parasite Eve, ó. Ele tá completo com o manual. A caixa tá bem legal. Disco 1 e o disco 2. Mais o demo. Tem muitas pessoas que não tem o demo. Né? Perde o demo, etc. Esse aqui tá 100% completo. Demo, disco 1, disco 2. E o manual também. Beleza? Tem Fatal Fury Wild Ambition. Que é um jogo 3D do Fatal Fury. Bem interessante aqui também, ó. Tá numa condição muito boa. Difícil de ver esse jogo num valor pra achar ali também. King of Fighters 98 Ultimate. Samurai Shodown 3. Que é muito bacana. Crash Bandicoot Black Label. Também difícil de achar num preço decente. Normalmente os caras metem a faca. Tony Hawk's Pro Skater Greatest Hits. Tony Hawk's Pro Skater 3. GTA 3. Tem o Death Jam Fight for New War. Que é um dos jogos mais caros, né? Do Playstation 2. Scarface. Jogo muito bom. Parasitive 2. Se você quiser, então... Você já pega o Parasitive 1. E o Parasitive 2. Esse aqui também tá completo, ó. Então também tá com o manual e tudo, ó. E os dois discos. Então dá pra você fechar aí. Virtual Fighter 4. Harvest Moon Wonderful Life. Night Warrior 4. Grandstream Saga. Que é outro RPG esse aqui mais ação. Jogo bem bacana. Até o Kogu lá no Kogu Melano falou um pouco dele. Temos o Mega Man X4, X5. E o Mega Man 8. X4 é um dos melhores. Talvez o melhor Mega Man X. Suicodem 1. Baita de um jogo também, cara. Suicodem 1. Uma das melhores franquias de RPG. Ou duas, né? É um dos melhores RPG de todos os tempos. Dino Crisis 2. Então se você quiser, você já compra o 1. E o 2. Na loja do canal. Spider Year of the Dragon. Os GTAs, né? 3 e o Vice City. World of Arms. Eu acho que tem quase todos os World of Arms. Acho que tem o 1... Não. Eu acho que tem o 1, 2... O 3 não sei se tem. Mas tem o 4. O 4 é um jogo que eu zerei. Muito bom. Né? Eu acho... Da minha... Assim... Eu acho que os melhores é o 1 e o 4. Mas vai muito de gosto pessoal. Mas o 4 pra mim é um dos melhores. Armored Core. Baita de um jogo aí, né? Que tá muito caro. Principalmente porque é da mesma desenvolvedora de Dark Souls, né? Tekken 2 Black Label. Já vai fechando o Tekken se você quiser. Final Fantasy VIII Black Label aqui. Marvel Ultimate Alliance. Radiato Stories. Que é um RPG muito bom. Poucas pessoas falam. Mega Man X4 Greatest Seats. Outro Crash Bandicoot Black Label. Harvest Moon Back to Nature também, de novo. Vandal Hearts. Que é um dos melhores RPGs táticos do Play 1. É muito bom. Xenogers. É um RPG clássico, mas ele é bem caro, né? Vocês tão vendo aqui. Xenogers não é barato. Merível 1 e 2. Karcha. Também é outro RPG tático pouco falado. Muito bom. Breath of Fire 4. Nossa, é um jogo bem mais caro, né? Mas é um baita de um RPG também. O Death by the Grease. Que é o jogo da Nina, né? Do Tekken. Onimusha 2. Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Se você quiser, você já compra o Ultimate Battle 22. E o Final Bounty. O Crastin Racing. Também aqui. Outros Xenogers também. Prince of Persia. Tem o War of Wily and Ultron. Death Rides 2. Que é um jogo bem bacana. Mais pra ação. World Arms 1. Se você quiser, você pega o 1, o 2 e o 4. Resident Evil 2. Ele tá funcionando perfeitão. Só que no longo da época ele tá dando umas travadinhas. Mas eu testei ele. E ele tá funcionando 100%. Outros jogos aqui. Hitmanter. The Matrix. Blaster Master. Spider-Ry of the Dragon. Outro Crash que é mais barato. O Crash 1. Só que esse é Greatest Hits. Legend Cube. Que é um jogo bem falado. Mais conhecido. Twister Metal. Tem Apescape. Que é muito bom. Jet Bonto 2. O cara tem muita coisa de play 1 boa. Os Spires. The Dragon. Megaman X6. Então você consegue pegar o X4. X5. X6. E o Megaman 8. Fashion 7. Zinho aí de Megaman. Naruto. Os Mac Chronicles. Tem 1, 2. Ultimate Ninja 1 e 2. Tem Final Fantasy 7, Greatest Hits e o 8. Tem Matrix. Path of Nero. Os jogos do Ratchet. Wipe Out. Que é muito bom. Play 4. World of Warcraft Online. Seas of Ratchet. São clássica. Que vem como se fosse um jogo do Mega Drive. Wing Commander. Colonial Wars. Gran Turismo 2. Muito bom. Hexen. Bubble Bob. O jogo do Worms. Pantera Cor-de-Rosa. Que é o Hande Engine do Playstation 1. É um jogo bem falado. Tipo. As pessoas falam que ele é muito bom. Só que ele é um jogo difícil de você encontrar. Muito bom pra quem é colecionador. Um jogo do Monster Rancher. Que é meio esquisito. Contender 2. O Frog Formula 1. Pra quem é fã de Formula 1. Cara. Tem muita coisa na loja. Tem muita coisa boa na loja. Loco Roco. Kingdom of Paradise. Guitar Hero Metal. Que é o Guitar Hero que eu mais gosto. Só que ele é o mais caro. De todos os Guitar Hero. O Metallica é o mais caro. Sonic Rivals. O Zoar de Play 1. Lego Star Wars. Opa. Clicou aqui sem querer. NHL. Tony Hawk é bom. Atari Anthology. Play 2 sai mais rápido do que Play 1. Até porque é mais barato. Final Fantasy 10. Street Racing Syndicate. Baldur's Gate é legal. Turok. Blood Rain. Jogo do Pump. Pra quem é no shopping. Jogar os jogos de tapete de dança. Jack 3. Play 2 tá com mais saída de jogos populares. Porque eles são mais baratinhos. Airblade. Pac-Man World. Hot Shot Tennis. Devil May Cry 1. Vamos ver o que tem de legal. Sly. É uma franquia bem clássica. Aqui tem Matrix. São uma franquia de 10-2. Só que esse tá bem barato. Porque ele tá com a caixa detonada. Os Dynasty Waters. Pra quem quiser. Jack and Dexter. Muito bom. Uma coletânea do Sonic. Golden Eye. Ruge Agent. Jogo do Lord of the Rings. Os popularzões mesmo. No Play 2. Normalmente vende rápido. Tetris. Space Invaders. Gran Turismo 1. O que mais? Tem alguns jogos do Star Wars aqui. Eu preciso até dar uma restocada em Play 2. Porque Play 2 tá chegando e já tá vendendo. Golden Eye selado. Ruge Agent selado. Outro Gran Turismo 2. Alone in the Dark. Dragon Ball Z Sagas. Outro jogo do DBZ. Battlestar Galactia. O Chris Core. Do PSP. Que é um jogo excelente. Tem um Virtua Tennis 3 selado. Virtua Tennis. Do PSP. Então é o Ball Z Budokai 1 e 2. Tem um jogo de Submarino. Meio Hidden Gen. Do Play 1 também. Devil May Cry 2 sem manual. Que aí sai mais barato. Hot Shots Golf. E outros jogos interessantes aqui. Kingdom Hearts 2 é bom. 2 Trons. E Battlefield. Que tem da Nintendo. Vamos ver o que tem da Nintendo. Se sai meio rápido. Não tem tanta coisa. Tem o jogo do Timão e Pumba. Ultraman. Aero de Acrobat. Sin City. O jogo do Drácula. Populous. O jogo da Carmen Sandiego. Tem o Hybrid Heaven completo. Nintendo 64 com manual. Tem o Mario Brothers. Kid Icarus. Lunar Poe. Benedict Machine do Switch. O jogo do Guio. Legacy of the Duelist. O jogo do Starf. Que é o Hidden Gen. O jogo da Estrelinha. O jogo muito bom. Não tem tanta coisa de Nintendo. New Super Lucky Tail. Do Switch. Sonic Colors Ultimate. Skate or Die. Track and Field. Jogos do Nintendo. Pinball. Paperboy. Tetsu. Tudo jogo do NS. Dr. Mario. Spy Hunter. Jackal. True Jungle. Ghostbuster. Jogo do South Park. Tem esse jogo aqui que é Kronos. 4 Adventure. Alguns jogos 3DS. Super Smash. Jogos Zelda. Fatal Fury 2. Doom. Magic Boy. São jogos mais caros. Esses dois no caso. Aline 3. Death to Ride. Do Gamecube. Animal Crossing. Marvel Nemesis. Star Wars. Mario Kart Double Dash. Power Rangers. Ninja Storm. Do Game Boy Advance. Um Circuit of Mana Relay. Volcara da minha coleção. Super Strikes Eagle. Snack Rato. Skate or Die. E alguns outros jogos. Sega. Eu acho que não tem quase nada. De Sega. Vamos ver o que tem de Sega. Tem o Mortal Kombat do Sega CD. Completo. Beleza. Então Mortal Kombat. Bem legal. Cara. Você pegar pra sua coleção. Metalhead 32X. Que tá quase dado. 50 reais. Doutor Robotnik. Mini Bean Machine. E alguns jogos de esportes. Tem um Ride Drive. Um Pac-Man. Tem um Sonic 1. Tem o Sonic 2. O Game Gear. 50 reais. O NBA Jam. NBA Jam na caixa. Mas tá sem manual. E tem um Combat Cars. Né? Então a gente vê que tem muita coisa. Infelizmente. É. Tem muita coisa que vai embora muito rápido. Né? Cara. Então assim. O estoque. Eu sempre tô reestocando. Mas tem muita coisa saindo. Né? Então. Acaba que algumas coisas não ficam com um estoque tão grande assim. Porque vai tudo embora. Né? E aí depois tem que reestocar de novo. Mas. Tem muita coisa boa de Play 2. PlayStation 1. A PlayStation 1 tá com muita coisa boa. Então. Dê uma olhada lá. Todos os jogos digitais. Vou dar pra você um descontinho de 2%. Mais PIX fica 5%. E o cupom vai durar uma semana pra você comprar. Beleza. Todos os jogos. Dá pra você fechar alguns sets ali. Parasitive. Dino Crisis. Se você quiser. O jogo do Dragon Ball Z do PlayStation 1. Prince of Persia tem bastante ali. Então dá pra você fechar um set. De algumas franquias bem legais. Beleza. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou. Não esqueça de dar aquele like. De se inscrever no canal. E compre na loja do canal. Que ajuda o canal a se manter. Ajuda o Soulja a se manter também. Beleza. E também vai ajudar a sua coleção a ficar cada vez maior. E com jogos melhores também. Beleza. Então é isso. E até a próxima Quest. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto